Já cheguei e fui muito bem recebida. Olha só essa coisa linda! Gente, isso logicamente foi fingido, porque eu já entrei, já dei uma olhadinha aqui e a gente fingiu espontaneidade. Inclusive, uma grande atriz aqui no chão, a Matilda, a estrela dessa casa. Essa é a Isis. E esse aqui é o Manoel, que eu não acho na câmera. E ele vai ajudar a gente também com a câmera, porque senão vai ficar bem difícil pra vocês verem eu mostrando a cintura. Bom, na verdade, eu já morei aqui antes de me casar. Eu morava aqui com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha família. Acabou a minha mãe comprando outro apartamento e a gente foi pra outro local. Aí, nesse tempo, que a gente começou a se organizar pra casar, a irmãinha disse assim, ó, vai morar lá, né? Ela pediu de volta o apartamento e a gente começou a organizar. Porque aqui é um prédio antigo. Quando a gente morava aqui com a mãe, ela não tinha feito nada. A gente morava do jeito que ela comprou mesmo. Quando a gente casou o que veio, a gente resolveu modificar algumas coisas assim. Mas tem muito mais óbvio, porque dá pra ver a identidade dela de antiga, mas que vocês deram renovado. E assim, uma coisa que a gente queria manter aqui era o taco. A gente pensou, né? Não, vamos revitalizar o taco e manter e não mudar. E assim, parede e tal, a gente acabou pintando tudo. A verdade é assim, do jeito que tá aqui, tá desse jeito faz, sei lá, um ano e pouco. É, faz um ano e um pouquinho, né? Faz um ano e um pouquinho. Quando a gente veio mesmo, que começou a organizar o apartamento, era tudo diferente. Essa parede aqui era cinza, tinha um monte de quadros. Assim, era bem colorido, né? E aí a gente gostava bastante. Só porque é que eu sentia, depois de um tempo, eu comecei a me cansar de muita informação. E outra coisa, eu sentia que quando eu chegava em casa, eu não conseguia ficar, me acalmar quando chegava em casa. E aí eu disse, não, amor, vamos mudar, vamos pintar de branco, sei lá, vou estar de um jeito que fique mais leve, mais clean. E eu acho que quando a gente chega em casa, a gente quer isso, né? Se sentir assim, mais leve, mais tranquilo, sair da, sei lá, do clima da rua pesado e chegar no clima tranquilo, não tô chegando, que calma. A gente gastou uma nota com quadro, quando a gente fez, porque era uma parede cheia de quadro mesmo. Era bem bonito, eu gostava, inclusive muita gente falou, mas isso, por que criar esses quadros aqui? Pronto, esse era um dos quadros que ficava nessa parede. Todos os outros aí, eles estão aqui. Só que a gente acabou colocando em outros locais e de repente combinava mais. Aí esse manteve, porque esse a gente gosta muito dele, acha ele lindo. Eu estava aqui com a sala, ficou branca e tudo, ele não ficou tão pesado. Aí os quadros que a gente colocou, acabou que foi meio DIY mesmo. Esse daqui, fui eu que fiz, né? Fiz, comprei as letrinhas, pintei. Ai, que massa. Aí os outros, a gente tinha as molduras, né? E eu acabei só comprando, imprimindo as artes. Aí acaba que a gente acaba mudando as imagens, assim, na verdade. Essas imagens eu acho que tem mais a ver com a gente no momento. De repente, esse ano que a gente fez uma viagem grande, aí eu sempre fiz alguma coisa em mapa. Só que acaba que tem algumas coisas que dentro da decoração acabam se popularizando tanto. Que eu fico abusada, sabe? Quando foi mudar a cor da parede, a gente falou, eu vou botar cimento queimado ali. Estou com muito cimento queimado. Vamos não, vamos botar de outro jeito. Aí acaba que a gente fica mudando, assim, e tentando buscar o que tem a ver com a gente no momento que a gente está vivendo. Mais ou menos, quando a gente fez essa parede, a gente foi justamente pensando nisso. Isso. Que de repente... Como é que você chegou a pesquisar, assim, ver referências, ou eu ia montando, assim, pra ver o que é que vocês iam gostar? Ou vocês foram fazendo, assim, uma doidinha mesmo? Não, assim, a gente que... Eu queria branco, aí eu comecei aqui, né? Pinterest é mais doente. Mas eu rei sempre, né? Sempre é a fonte de todas as inspirações. Aí pronto, aí depois dessa parte aqui, a gente acabou comprando a estante também. Eu adoro essa estante aqui. A ideia da estante era fazer uma horta. A gente até fez durante um tempo. Só que, como eu passo o dia todo, eu ia fora. Aí, assim... Eu chego em casa tarde, aí não dava pra colocar elas pra goajas. Eu esqueço, as pontas, às vezes fica triste, né? E tal. Aí acabou morrendo um monte de coisa. Aí acabou que a gente... Ó, quer saber? Não vamos botar a horta não. Vamos encher de coisa. Acabou que a gente ainda tá enchendo ela, né? Traz uma coisa aqui, outra ali. Aí vai... Vai testando, testando. Exato. E esse cantinho aqui que eu tava olhando? Bom, esse cantinho, na verdade... A gente... Eu amo luz. Eu sou assim, a louca da luz, certo? Então, tudo que é lâmpada, eu gosto. E quando é que é irritada... Mais uma lâmpada, pelo amor de Deus. E aí, eu vi essa referência, na verdade, de uma pessoa que tem uma... Não faz pelo Instagram que eu sigo. É um perfil para a mesa dela. É linda. É linda, linda, linda. E ela tem esse... Essas luzinhas, na verdade, perto da mesa dela. Ela fica assim ao redor de um espelho. E aí, eu, caramba, eu preciso dessa luz na minha casa. Na minha vida. E aí, a gente que fez esse bordão todinho. E tentou colocar em algum lugar. Aí, quando a gente botou aqui, a gente gostou. A gente achou que ficou bem legal. Até com a roupa da queimada, tudo foi mais não. E tal. E aí, o barzinho... E o bar, esse canto do café, do bar, enfim... As bebidas em geral. A gente comprou esse imóvel na Opa Design. A gente ficou na promoção, eu digo, é agora. Aí, comprei. E a gente queria usar como buffet, né? Aí mesmo. E aí, a gente comprou o resto das coisas. E foi botando aos poucos o bar. Esse aqui era amarelo. Ele era amarelo, porque ele era na parede. Combinando com o resto das coisas. E isso aqui era roxo também. Aí, a gente acabou pintando para ficar mais... Enfim, combinando mais com a nova vibe do apartamento. E ficou assim. Essa mesa, a gente criou também, na época do casamento. Era de uma loja que é bem conhecida daqui, assim, pelo BFDF, que é Irmãos Alure. Ela era toda preta, também. Daqui a pouco, vamos voltar. Eu disse, mo, a gente não vai comprar uma nova mesa. Vamos fazer alguma coisa para ela ficar branca, de repente, combinar mais. Aí, a gente comprou essa... Fórmica. Fórmica. E ele aplicou a fórmica. E aí, ela comprou outra cara, né? Na verdade. A gente tem que aplicar. E é muito legal. Você achou que ia ter esse gatinho aqui, bem pertinho da janela. Essa mesa era aqui. E essa... Tudo era mais para o lado e para. Aí, Mano, eu sempre fiz uma varanda. O sonho da vida dele. Sempre foi uma varanda. Esse sonho ainda não foi realizado. Aí, eu disse, não, a gente bota a mesa para cá. E aqui fica como se fosse uma varanda. Aí, a gente acabou botando o lado de cá. E é bem melhor, assim. A gente tomou café, vendo o ano passado, a janta. Aqui, eu falei da dieta. Atualmente, ele está num projeto dieta. E aí, a gente queria uma parede de lousa. E, na verdade, atualmente, a gente já está bem abusada dela. Iremos, em breve, pintá-la também. Mas aí... Porque assim, eu acho que a parede de lousa é bem legal. Para você deixar recado, para fazer um monte de coisa. E aí, aqui, essa parte, a gente acabou mudando tudo, como eu tinha pedido. Quando a gente veio, a gente mudou tudo mesmo. Essa pia era para lá. Aí, a gente até puxou para o lado de cá, porque a gente queria que o fogão ficasse ali. Quando eu moria aqui com a minha mãe, o fogão ficava aqui. Então, era bom. Porque o vento se ligava, as bocas do fogo... Aí, acabou. Aí, a gente não queria toda de azulejo. Aí, a gente encontrou esse azulejo. E botou só nessa parte daqui. Todo mundo pensa que, inclusive, é um papel de parede. Parece mesmo. Parece mesmo. Aí, pronto. E aqui, essas prateleiras. A gente que fez esse imóvel aqui. Vocês? Vocês? Vocês mesmo? Eu e o André. A gente comprou as madeiras e a gente montou. Aí, essa parte de cá, como era mais elaborada, a gente pediu para fazer. Aquela parte de lá, sim. Mas essa prancha, a gente que fez. Essa prancha, a gente colocou. Inclusive, ela está meio tronca. Não dá para ver, né? Só pequenos detalhes. Mas você disse a medida lá ou já tem um quadrão lá? Não, a gente mediu o tamanho do microondas e já comprou as pranchas. Elas são pranchas normais. Ah, entendi. São pranchas que botam na parede para ficar assim. Para ficar assim. Exato. Aí, a gente comprou, mediu lá. Mediu o tamanho do microondas e fez um projeto aí. E deu certo. Pensou que ia desmoronar. Não foi bom, mas... Tá aí. Até hoje, tá aí. Até hoje. Isso aqui vocês também pensavam? Só porque não tinha antes, né? Foi. Essa mesa, a gente queria uma mesa aqui. Que mesa? No dia a dia, acaba que a gente não fica, né? Comendo na sala, assim. As pessoas mais rápidas estão aqui. Aí, pronto. Ela rebate para baixo, essa mesa. Ah, que massa. Porque se precisar de mais espaço, aí ela baixa. Aham. A gente não queria um armário fechado. Na época que começou a comprar as coisas aqui no apartamento, a gente queria aqueles de... De nós. De nós. Sabe como é? Não sei. Não sei. Pronto. A gente rodou em todo canto, encontrava, mas não encontrava no tamanho daqui. Ah, e acabou comprando esse branquinho, que acho que também ficou legal de um dos outros. E aí, o nosso escritório, ele é assim, ele muda todos os dias, todos os dias. Aqui se transformou no escritório e também no quarto de visita. Porque a gente comprou esse... Esse sofá daqui, que é um sofá-cama. Aí quando chega alguém, alguma visita, a gente abre e dorme... E aí a visita dorme aqui. E, na verdade, assim, ele é... Tudo foi comprado em época diferente, sabe? Aí isso deixa a gente agoniado um pouco. Mas por enquanto tá funcionando desse jeito. Essa mesa a gente comprou. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Eu precisava de alguma coisa que eu... Sempre tô em casa, fazendo uma coisa. Trabalhando, fazendo alguma coisa. E o restante a gente acabou indo comprando aos poucos. Esse móvel daqui, esse... Eu precisava de um aveteiro pra organizar. Porque como não tem armário, ela bota tudo dentro das minhas avetas e dá tudo certo, né? É, eu tô sentindo uma linguinha na minha cabeça. Esse daqui, ó, era da sala. Era da sala, porque na sala era bem colorido, assim. Tiovinha, amarelo, verde, não sei o quê. Cassouro. Cassouro quer aparecer no vídeo, né? É, é porque da audiência. É porque da audiência. Isso aí. Vai lá, Tio. Vai guiar na gente aqui. Essa arte aqui é de um amigo da gente. Ah! Ele desenhou, foi... Ele é designer. Aí... Ele mora atualmente em São Paulo. Aí ele veio pra cá, no carnaval. Passou uns 10 dias aqui em casa. Aí ele disse, vou desenhar uma coisa que tem a ver com vocês. Como é o nome dele? Palos Molina. Ele acabou desenhando esse leão, que o Manel é torcedor fanático do esporte. Ah! Aí ele disse, vou fazer um leão bem bravo, assim, pra combinar. Aí ele acabou fazendo aqui, nessa parte. E é uma das coisas que a gente mais gosta, assim. Porque é lindo. É lindo. Acha lindo. E ele, assim, você garante muito. Um desenho. Diga aí. Você tem uma biblioteca na sua parede. Aí aqui fica os equipamentos de Manel. Esse... Esse... Como é? Não sei lá. Lambi Lambi. É, Lambi Lambi. A gente trouxe do Wolopalooza, que a gente foi no ano passado. Aí trouxe amarelo, porque a ideia era colocar num quadro e botar na sala. Só que como tudo mudou na sala, a gente acabou botando aqui. Esse quadro também era da sala. Aí a gente trouxe pra cá esse daqui também. Aquele também. Aí a gente saiu colocando, assim, nos cantos. Lugar que não falta. Exato. O sol todo tem o caixote pra chamar. É, esse caixote. A gente... Eu comprei ele. Nem sei pra quê. Eu sou dessa, né? Faz caixote. Eu sou dessa. Eu saio comprando tudo. Depois eu vejo se eu uso pra alguma coisa. Aí acabei colocando um livro limonel. Porque como não tem muita prateleira aqui. Não tem estante aí. Enfim. Aí acabou combinando também. Esse é um banheiro social. E aí ficou vários tons de marrom. E aí... A gente acabou fazendo tudo dessa cor. No final das contas, ela também gostou mais desse do que o do meu quarto. Sabe? Mas foi uma das coisas que a gente mudou aqui. A parte hidráulica e mudou tudo. E aqui é o nosso quarto. Deixa eu ir lá pra não ficar contra o luxo. Sim. Aí aqui a gente também foi comprando as coisas. Foi mais ou menos pensado, né? A gente ganhou a cama de presente casamento. Esse baú daqui... Esse baú é... É... No lixo. Foi. Encontrei ele e outro. Tinha dois aqui em casa. Ele era parte de um elevador. Ele era... Exatamente. Aí a gente... Vocês agora não param? Ou já veio esse tampo aqui? Não. Já veio o tampo. Já veio tudo. A gente só fez colocar... Só fez colocar... Uma... Uma dobradiça. Uma dobradiça. Pra ele ficar assim. Aí acaba que a gente guarda coisa de cama, sabe? É direto. Então comprou essas alunfadas pra ficar em cima assim. Uhum. E aí mandou... Mandou ele original. Ele tava desse jeito. A gente trouxe e deixou desse jeito. Mas aí a gente gostou só dele. Aí pronto. Aí... Esses quadros foram... Eu que fiz também. Eu comprei umas molduras lá no atacar dos presentes. Uhum. E imprimi. Os... Os... Criador Mudo. Foi lá dos alunos. Eu achei parecido. Pronto. Aí como do lado de cá é menorzinho assim o espaço. Aí acabou comprando eles diferentes, né? Um... Esse é maiorzinho e aquele é menorzinho. Aqui. Sua mini penteadeira. Minha mini penteadeira. Que... Na verdade... Ela não é uma penteadeira. Eu comprei ela na... Lojas americanas. Sim. Eu queria uma penteadeira. Porque no closet não tem... Não tem muito lugar pra me arrumar. Uhum. Eu comecei a pesquisar. É muito caro, né? É caro. É... Mil quinhentos. É dois mil reais. Eu digo... Não. Não vou dar isso. Uma penteadeira. É que eu também não sou a pessoa... A... Fanática da maquiagem. Aí quando foi eu disse... Não. Vou entrar e procurar nos mesinhas. Simples, né? Uhum. Aí eu tinha visto... Eu comecei a pesquisar. Referência no Pinterest também. E aí eu peguei um monte de penteadeira que era igual a essa. Sabe quanto foi? 200 reais. Eu acho. 130 reais. Ela deu um gavetão. Ela deu um gavetão. Que massa. Aí foi... Acho que ele chegou a ganhar 200 reais. E aí comprei o espelho e as outras coisas e acabou ficando com cara de penteadeira, né? Eu gostei bastante também daquele... Ah, sim. Isso aqui eu comprei esses... Esses ganchinhos. Esses ganchinhos. Exato. Eu comprei lá na... Sei lá. Muitas coisas, eu acho. É. Deve ter sido. Eu já... Biscuit. Alguma coisa dessas duas. É bem fácil, né? Já vem com adesivo atrás. É só você tirar. Exato. Aí botei tudo. E ficou tudo aqui. Aí é que eu tô pensando em colocar uma luz dessas de maquiagem. Porque aqui é um pouquinho escuro. De noite. É. Aqui no quarto a gente tem muita coisa de lembrança de viagem também. Uhum. Essa plaquinha a gente trouxe agora da viagem da gente. Aquele quadro da lei também. A folha também? A folha também. Essa folha foi da viagem que a gente fez no ano passado pra Colônia do Sacramento. Uhum. Aí foi numa época que tava frio. Aí tinha um monte no chão. Aí eu digo, eu vou levar. E coloquei dentro de um livro meu e trouxe. Aí quando eu chego aqui antes eu vou colocar no quadro. Aí botei no quadro também. E aí? Aqui é o closet, né? Na verdade aqui não existia. Aqui era o quarto de empregada. É mesmo. É bem que vai pra cozinha realmente. Aí a gente... Eu disse, amor. A gente precisa de um armário. De qualquer forma. Ou seja, o local certo do armário, né? Segundo o projeto atrás do prédio seria aqui. É, porque já tem... É, realmente. Que é mais recuado e tal. Só que eu disse, amor. Não vai caber. Eu e você num armário só. E aí eu disse, não. Vamos fazer o closet fechar pra lá e abrir pra cá. E aí acabou que deu certo, né? Aí a gente acabou modulando, fazendo as coisas meio que modulando. A gente comprou essas estruturas todinha na Ferreira Costa. Na verdade ele é uma estrutura, tá vendo aqui, ó? Ah, certo. É. Aí você vai modulando. Eu esqueci. Lá inclusive tem assim, com gaveta, com um monte de coisa, né? Aí a gente montou. Foi vocês mesmos que instalaram? Foi. A gente que instalou, a gente que mediu, comprou os, enfim, esses cabinhos, né? Não sei. Esses penduradores assim. Esse imóvel era um imóvel na casa da minha mãe. Era uma cômoda dela. Aí ela também, quando a gente começou a reforma, ela inventou de fazer uma reforma na casa dela. Se inspirou também. E ela dá fim a esse imóvel. Eu disse, não, eu quero. Aí eu pedi pro macineiro só cobrir de branco. E desse lado é as coisas dele. Aí, ó, tá vendo que tem, ó? Esse daqui é um módulo que... Ah, ele tá mesmo fixo, né? É, exato. Que imanso. Lá tem módulo assim, como as prateleiras. Tem de gaveta também. Entendeu? Esse aí a gente acabou comprando e construindo. Construindo não, sei lá, organizando. É, montando. O Lego. Exatamente. Lego. É, montando. É, montando. É, montando. Então, é a importância da casa pra gente. Eu acho que é o lugar que a gente se sente seguro. É o lugar que a gente consegue ser ligado ao restante do mundo. E se conectar com nós mesmos. e um com o outro. Eu acho que é aqui que a gente consegue realmente relaxar. É o refúgio no final do dia. Exatamente. É o refúgio da vida corrida, enfim, dos problemas. Quando a gente chega em casa, é como se a gente estivesse realmente inseguro. Mas depois que a gente casou e teve uma casa nossa, só nossa, assim, a coisa que eu mais gosto no final de semana é ficar em casa. É ficar em casa. Na verdade, a importância da decoração pra gente é justamente trazer essa sensação de estar conectado com a gente mesmo. Eu acho que a decoração, ela traduz o que a gente é na nossa casa. Então, é uma lembrança de uma viagem, de um momento importante. É algo que, de repente, a gente fez com a nossa própria mão e isso acaba lembrando, sei lá. quando a gente pintou a parede, então, o momento que a gente viveu, que foi engraçado, que brigou, que se chagueou. Então, assim, a decoração, acho que ela reflete a nossa vida dentro da casa e cria uma história só nossa. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eles também têm o Instagram, que eles mostram um pouquinho também, né, do dia a dia. E aí, fala qual é o Instagram. É arroba cores e mais amores. E aí, eles têm um blog e um canal também com o mesmo nome. Tudo vai ter na tela do vídeo, aí na descrição, para vocês clicarem e verem mais detalhes. Porque a gente mostra, assim, no geral, mas tem sempre algum detalhe que, às vezes, espaço, vocês querem ver melhor. É só ir procurar nas redes deles e ver o que vocês querem ver. Então, obrigada, minha gente, por terem me recebido. ter aberto a porta para mim, para vir aqui, entrar e conhecer. Realmente, o que você falou é algo que quem é de fora sente. Eu sei que isso é algo muito íntimo de vocês, mas você, quem chega, parece ser um lar mesmo, assim, um lugar gostoso de estar. Então, foi realmente um prazer conhecer vocês. Tchau, filhinha. Tchau, filhinha. Tchau, filhinha. Olha o Praíssa. Olha só. Com a amiga, ela não via, assim. É muito fio, você viu? Tá fio, né? Olha o Praíssa, que coisa gostosa. Cochilando, amor. Eu tô, eu vou achar minha filha. Muito gostoso. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô...